Alô, alô! Seja muito bem-vinda! Começa agora mais um episódio do podcast Aluciência. Eu sou a Arnone. Eu sou o Caramelo. Eu sou o Marcos. E eu sou o Lucas. Bom, então como vocês podem ver, a gente está aqui com a presença novamente do Lucas Andrade. Ele participou do nosso episódio de vegetarianismo, episódio 6. E é o cara responsável por todas aquelas artes maravilhosas. Obrigado. Prazer novamente estar com você aqui, Lucas. É nóis. Valeu. Bom, esse episódio então vamos falar um pouco de montanhismo, né? Como vocês que ouvem a gente já sabem, a gente fez um episódio número 8, que era de mergulho. E aí, no episódio de mergulho, a gente chegou a citar outras estratégias, outras ferramentas que a gente pode utilizar de forma didática no ensino, na escola. E são também atividades que são muito gostosas de realizar e que tem bastante ciência envolvida. Então, a gente trouxe aqui o Lucas pra falar um pouco de trilhas e montanhas. Lucas, qual é a sua experiência com trilhas e montanhas? É, então, antes de tudo eu queria falar que, assim, eu tenho três experiências com subir o Pico dos Marins, mas ainda assim eu me considero amador. No episódio do mergulho vocês chamaram o Creme e ele é um dive master, assim. Então, eu não me considero nenhum mestre nisso, mas eu subi por três vezes o Pico dos Marins. Na verdade, a gente não foi até o final, porque aqui na USP a gente tem uma matéria chamada Trilhas e montanhismo como método de educação ambiental em unidades de conservação. Você pode falar de novo? Trilhas e montanhismo como método de educação ambiental em unidades de conservação. E aí eu participei uma vez e por duas vezes eu fui monitor. Mas a gente não tem pretensão de subir o Pico, porque é com 30 pessoas e tal, então a ideia é ir até uma parte do Pico. Mas, nesses três vezes que eu subi, acho que deu pra agregar bastante experiência aí pra poder compartilhar. Maravilha, acho que todo mundo aqui, nós quatro, já tivemos algum tipo de experiência em montanha, né? Caramelo? Ah, não sei, vocês ficam me zoando no começo do episódio e falam Ah, não, você não fez trilha de verdade, aquelas coisas de turista, tem escada. Então eu não fiz essas coisas aí, não. Não fiz. Levando barraca, eu não fiz não. Ele leva barraca só pra jogos universitários, é o único lugar que ele leva a barraca dele. Mentira, não tem barraca. Antes de continuar o episódio de hoje, uns recados gerais. Você pode seguir a gente nas redes sociais através do facebook.com.br Para falar com a gente, você pode enviar um e-mail para contato.com.br Ou enviar um áudio pelo número 5511-94887-0901. Também é possível deixar uma mensagem no nosso site, o www.alociencia.com.br E não podemos deixar de agradecer os nossos colaboradores. Afinal, esse projeto só é possível graças a vocês. Para nos ajudar financeiramente e tornar-se um colaborador, basta entrar no nosso Patreon, no patreon.com.br ou pelo apoia.se, caso você não tenha um cartão internacional, no apoia.se.com.br E ajudar a gente a continuar com o projeto. Tudo isso e mais informações, você encontra no nosso site. Obrigado e continuem com a nossa programação. Bom, então acho que a gente podia começar um pouco definindo o que é o montanhismo, né? Montanhismo é qualquer atividade que envolva subir uma montanha, correto? O montanhismo, ele envolve, além de você subir a montanha, você pode falar que você faz uma caminhada ou simplesmente uma escalada, ou os dois. Você pode fazer uma caminhada, que todo mundo diz vulgarmente, como escalaminhada, né? Que tem alguns trechos de escalada mesmo. Mas basicamente é você subir em uma montanha. Geralmente o pessoal usa o termo trekking, mas você também pode falar como peregrinar ou algo assim, que a ideia do trekking é você fazer uma caminhada que tenha uma per noite. É, mas é legal que tem várias maneiras de subir uma montanha, como o Lucas disse, né? Você pode fazer isso a pé, pode ter montanhismo que é só de escalada, né? Você sobe com um mosquetão e essas coisas desde o início. A gente vai falar mais especificamente de montanha que montanhismo, mas a gente vai acabar esbarrando em trilhas, que aí envolvem trilhas, por exemplo, aquáticas e terrestres, enfim. Como um todo. Então, uma coisa legal de falar também é que muita gente usa o termo alpinismo, né? Mas ele não é tão correto, porque o alpinismo são as pessoas que sobem os Alps. Sim. Que foi onde começou o montanhismo, né? O montanhismo começou lá nos Alps, lá no século XVIII. Então, ficou muito essa expressão alpinista. Mas, por exemplo, quem sobe os Alps é o alpinista. Quem sobe, por exemplo, o Himalaia é o himalaísta. Quem sobe os Andes é o andinista. E aí vai dependendo de onde você está. Mas todos esses são tipos de montanhismos. É, você falou que surgiu aí no século XVIII, mas é meio difícil datar quando surgiu, assim, esse tipo de atividade, porque desde a época que o ser humano é nômade, a gente caminha, né? A gente também tem, lá mais para a época da Idade Média, existiam muitas peregrinações religiosas, cristãs, e também muitas caminhadas relacionadas a outros tipos de cultura que não seja cristã, né? É difícil datar quando surgiu esse tipo de atividade, né? É, a gente tem registros de civilizações e povos que faziam vários tipos de trilhas e caminhadas, né? Se você pegar, por exemplo, o próprio Machu Picchu, é uma cidade no meio da montanha. Então, quando você chega lá, você faz uma caminhada, uma escalada. Realmente, não dá para datar, mas mais como esporte, como modalidade, na verdade, modalidade, não esporte, a gente já viu isso no nosso episódio 2, surgiu lá mais, acho que lá no século XVIII mesmo, nos Alpes. E é legal ver que muitas vezes tem muita relação com algum componente religioso, né? Pode ter, né? Que nem você falou de Machu Picchu, tinha a ver com o componente cultural religioso. Se a gente for pensar em peregrinações, também vai ter um aspecto desse contexto, né? Acho que, não sei se dá para a gente falar que a origem está aí, até porque, como o Lucas falou, remete à época que a gente era nômade e tal, mas acho que tem um efeito colateral importante aí, né? Você que quer fazer uma trilha, quer subir uma montanha, qual é a primeira coisa que você tem que se preparar para fazer, então? Bom, o legal de fazer montanhismo é que começa antes mesmo de você fazer, de você subir a montanha, né? O planejamento já é um exercício do montanhismo, né? Então tem várias coisas que você tem que se preparar, né? Primeira coisa é você ver os seus equipamentos, quais os equipamentos que você tem, se você vai realmente, não vai passar perrengue lá na frente, né? Então pensa qual é o caminho que você vai fazer, quais as adversidades que você vai passar, né? Então uma coisa que a gente sempre pede para você ver é, primeiro saiba qual é o caminho que você vai fazer, vendo por pesquisa, tem vários sites na internet que você pode ver todo o trekking, tem pessoas que tiram fotos e tal, falam dos declives, veja primeiro o caminho que você vai fazer para você não se perder, né? É mesmo porque quando a gente fala da atividade de montanhismo, Ah, vamos fazer, vamos subir uma montanha, você pode subir tanto uma montanha que tem 400 metros, como você pode subir o Everest com mais de 8 mil metros, né? Vai muito do local que você vai subir e da montanha que você vai subir. É, e aí dependendo você ter que levar certos equipamentos ou não, né? Então primeiro saiba onde você vai. Aí a partir disso você tenta levantar se é difícil ou não, é muito difícil. Qual é o nível disso? Isso está de acordo com o seu nível? O seu nível de saúde está de acordo com isso? O seu desempenho físico vai dar conta dessa atividade? Existem trilhas que são bem retas e outras trilhas que tem muitas subidas e você carregando uma mochila cargueira, talvez você não dê conta. Então veja se você está com as condições de saúde ideal, as condições. Tem centenas, milhares de trilhas no Brasil e no mundo, então com certeza vai ter uma trilha que vai se adequar à sua preparação física, né? Você não precisa ser um grande atleta para subir. É uma atividade que demanda um mínimo esforço, pelo menos. Sim, é. Eu recomendo sempre que você comece numa trilha de um dia mesmo, sabe? Uma trilhazinha suave que você vai com alguém de confiança, sem tantos declives e veja como é que é, como é que seu corpo reage a isso. Aí depois tenta fazer uma coisa mais avançada e recomendo muito que tente fazer um trekking de fato para você pernoitar no local e tal. À medida que você for escolher, que você escolher o seu caminho, escolher que montanha você vai subir, que fatores você tem que ficar atento para você, além do seu próprio corpo, que nem você estava falando, que fatores você tem que ficar atento em relação ao próprio ambiente? É, então. Uma das coisas também de planejamento é previsão do tempo, né? Uma coisa que você repara quando você vai fazer o montanhismo é que, pô, você pode ser a raça mais superior da Terra. Se bater um vento forte, você pode sim morrer de hipotermia, sabe? Se vier uma neblina muito grande, de durar durante, sei lá, dois, três dias e seu suprimento não for o suficiente, você vai morrer de sede, de fome ou até tropeçar e cair no meio desse percurso. Então, vê uma previsão do tempo, vê como vai estar a temperatura, como que vai estar o vento nesse local. Então, dá uma olhada se vai chover ou não. Então, se começar a chover montanhismo, não rola se chover. Então, por isso que a gente recomenda sempre que você faça no inverno, que é a época de, apesar do frio, as chuvas não são tão abruptas. Dá pra você ver se elas vão chegar ou não, né? É, uma coisa bem importante, a gente sempre estuda isso, é a chamada chuvas orográficas, né? Na montanha, como costuma chover muito, costuma ser um lugar muito úmido. Então, é o que o Lucas falou, é sempre bom saber o histórico do local. É bom você ver pessoas que já fizeram essa trilha, o que elas passaram, o que foi o perrengue que elas passaram, o que elas não passaram. Sei lá, o tipo de terreno, o tipo de rocha, isso pode influenciar no tipo de calçado que você vai levar. Isso que o Lucas falou também, de ver a previsão do tempo, ver a temperatura, ver a inclinação. Vai ter ponto de água potável, não vai ter ponto de água potável. O ponto da temperatura, dá pra você saber prever, mais ou menos. Porque, geralmente, vamos supor que você vai subir o pico dos marinhos. É esse que eu vou usar de maior exemplo, tá, gente? Ele tem uma altitude de 2 mil, aproximadamente 2 mil metros acima do nível do mar. Mas, não tem como você jogar lá no clima-tempo, ele não vai falar a temperatura do pico dos marinhos. Ele vai falar da temperatura de Piquete, ou de Lorena, que são as cidades que estão mais próximas. E aí você faz uma conta. A cada 300 metros de altura, aproximadamente, diminui 1 grau Celsius. Então, se Lorena vai fazer 10 graus Celsius, do pico dos marinhos até Lorena, a diferença é de 1.000 metros, mais ou menos. Então, vai cair aproximadamente 3 graus Celsius. Outra coisa também que é bom você olhar é, meu, se você vai fazer uma trilha, pode ocorrer, sim, risco de ter animais peçonhentos. Isso é bem importante. E, você sabe qual que é o animal peçonhento que mais ocorre, mais causa acidentes? Cobra. Não, por algum instante. Aranha. Marrom. Aranha, não. Escorpião. Não. Mosquito. Errou. Ah, não. Mais ou menos. Mosquito? Vespa. É vespa. O vespário é o... Vaspeiro. É o que mais causa acidentes. Não necessariamente letais, mas se você for alérgico, né? Vai dar ruim. É, essa preparação, o pré-trilha, acho que é talvez mais importante do que a própria trilha, né? Como a gente tá falando aqui, tem um monte de coisa que você tem que levar em conta. E acho que, por último, é você... Se você ver que a sua trilha é pesada ou leve, até é uma dica bem legal. Se você julgar que ela é leve, quanto de peso você vai colocar na sua mochila, né? É, o ideal pra uma trilha leve é um quarto do peso do seu corpo. Se for uma trilha pesada, é menos. Coloca menos do que isso. Então, aproximadamente um sexto do peso do seu corpo. Um quarto do peso? Um quarto. Bom, mas então, trilha eu já fiz, assim, trilha de boinhas aí. E aí, Caramelo, qual que é a sua... Ó, essas trilhas de um diazinho aí eu fiz. Fiz, inclusive, aquelas trilhas que estão no guia lá das trilhas de São Paulo, que tem um passaportezinho. Eu fiz uma em Campos do Jordão semana passada. Leva uma hora a trilha inteira. É, então. Minha primeira trilha foi também assim, lá. É, aquelas trilhas bem... Curucutu. Gente, ninguém vai subir o Aconcagua de primeira. Relaxa. Como não? Zoeira. Ninguém aqui vai ficar competindo quem subiu a trilha mais alta, mesmo porque o Caramelo vai passar vergonha. É. Ô, é bastante ou não? É. Um quarto é bastante. Bastante, velho. Não sei se isso já é bastante. O que a gente tem que levar em conta... É, então. É, o que tem que levar em conta, por exemplo, você faz uma mala, na hora que você coloca nas costas, você fala, nossa, dá pra carregar essa mala de boa. Só que você carrega ela por 10 metros, né? Na hora que você vai subir uma trilha, você vai ficar 8 horas, 6 horas com essa mala nas costas, num terreno inclinado. É, você pode escorregar, pode causar acidente, pode... E se você causar acidente, você vai comprometer sua equipe. Então, não só a sua vida que você tá botando em jogo, mas a vida de outras pessoas. Tem uma frase que um professor, um dos professores da disciplina fala, né? O Mazzaro fala que você não passa frio, por exemplo. Você tá com equipamentos errados. Então, equipamento é uma coisa muito importante pra você fazer qualquer tipo de montanhismo. Financeiramente é um pouco difícil de você conseguir fazer trilhas muito difíceis, muito elevadas e tal. Mas eu elenquei 4 coisas que, assim, que você vai gastar mais dinheiro com isso. Mas uma vez que você conquistar essas 4 coisas, vai ficar mais fácil de você fazer as trilhas. E é aquilo, eu tô há 3 anos desde que eu comecei a fazer minha primeira trilha e eu ainda não tenho... deixa eu ver... Eu ainda não tenho uma mochila. Sua primeira caminhada pega coisas emprestadas, sabe? Ou então pega essas coisas mais baratinhas e faz uma trilha leve, de acordo com isso. Até pra fazer um teste mesmo, né? Sim. Como você vai se adaptar. É, isso daí é um problema que eu... Uma crítica que eu tenho ao montanhismo é que, realmente, por ter equipamentos um pouco caros, acaba sendo, de certa forma, elitizado, né? Mas meu sonho é um dia fazer isso com estudantes de escola pública. Chegar e pegar um dinheiro de algum lugar, assim, e financiar pra galera subir. Enfim, equipamentos básicos. Primeiro, calçado. Você pode optar por uma bota ou por um tênis. Cada um tem seus prós e contras, independe do gosto, né? Uma bota é bom que vai evitar que você ocorra torções, né? Que ela segura bem o seu tornozelo. Mas tem o porém dela ser mais pesada. Então, o tênis, ele é mais confortável e é mais leve. E se você torcer o seu pé, novamente, você se ferra. Mas em relação a preço, meu, o que eu uso, eu gastei 70 conto. Então, comprei lá na Decathlon, inclusive. Mexão. Mexão. A Decathlon está patrocinando esse episódio. É. Com zero reais. E ela vai ajudar a gente a levar a molecada à escola pública. Ela vai bancar. A galera toda. A gente vai colocar no Instagram a foto da gente com o presidente da Decathlon entregando um cheque gigante pra gente. Só que não. Então, é aquilo. Você pode começar com calçados mais baratos do que o normal. O segundo item que eu diria é mochila. Mochila, geralmente, é bom de 50, 60 litros. Essas daí costumam ser bem caras mesmo. Mas você consegue achar algumas lojas que são feitas aqui no Brasil mesmo. E elas dão uma amenizada no peso. É, novamente, né? 50, 60 litros depende da trilha que você vai fazer. Dá pra você fazer com uma mochilinha de 15 litros. Sim, também. Assim, tem essa vantagem. Uma mochila grande é bom que você pega todos os seus equipamentos e bota dentro dela. Se vier uma chuva, você não vai ter problema com isso. Se você tiver uma mochila boa, grande. Agora, se tiver uma mochila pequena na qual você vai ter que carregar o seu saco de dormir pendurado, por exemplo. Aí vem uma chuva. Você toma essa chuva. E na hora de dormir, com o saco de dormir todo molhado. Meu, não vai adiantar nada. É, uma coisa boa é você sempre ter uma mochila na qual carrega todos os seus equipamentos. Se você começar a pendurar muito equipamento pra fora da mochila, primeiro que isso vai deixar ela com um peso diferente, né? Um lado vai ficar mais leve que o outro. Você vai pendurar mais coisa de um lado, menos coisa do outro. E isso vai te prejudicar na hora de subir. E segundo o que o Lucas falou. Deu uma chuva, você molha. Ou então você tá passando em algum lugar que é meio apertado. Pode enroscar o que tá na mochila. Então é sempre bom você ter uma mochila no qual caiam todas as suas coisas. É, e também a terceira questão é, se você fica com um monte de coisa pendurada grande ao seu redor, você vai levar galho, vai levar tudo com você. E aí tem a questão do impacto também. Você tem que estar num lugar com o mínimo de impacto possível. O próximo item que eu acho que considero importante, né? A gente reservar uma graninha é barraca. É possível sim subir uma trilha, fazer um trekking leve com uma barraca desses tipo iglu, de boa. Essas daí estão, quanto que tá pra duas pessoas? Tá mais ou menos uns 200 reais? É, entre 200 e 250, eu acho. Eu achei que ela tá um pouco mais, né? Não, acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. E aí você pode rachar a sua barraca com outras pessoas. Então, tipo, você compra uma barraca pra dois ou pra três, aí um leva alguns cabos, outro leva os specs, outro leva a lona. Então, é bem legal nessa questão. E você pode fazer uma compra junto com as pessoas, né? Com a sua equipe. Cada um paga uma parte. Barraca do tipo iglu que você falou é a tradicional? É a tradicional zona. Também tem outras que são um pouco mais sofisticadas. Tipo, tem umas que é... Imagina um escorregador. É a estrutura dela, como se fosse um escorregador, assim. E ela serve bastante pra cortar o vento. Tem umas que tem uma varandinha, assim, que você pode botar todos os seus equipamentos pra fora. E aí, se vier uma chuva e tal, essa varandinha vai segurar essa chuva e não vai molhar seus equipamentos. Então, vai muito do gosto. Mas você conseguir aquela igluzinha, sucesso. É muito legal quando você vai ver equipamento, não só pra escalada, pra qualquer atividade que você vai fazer. Você vai, por exemplo, vamos supor barraca. Você consegue desde essa barraca de R$200,00, o igluzinho básico, até a barraca de R$8.932,00. É, aquela que não chove. Ela corta a chuva, corta o vento, corta o cheiro, corta a pedra. Ela corta tudo, assim. Tem o ar condicionado bem embutido. É a barraca do Harry Potter, né? Mas... E também, outra questão é que tem umas que são mais caras, mas elas são mais leves, por exemplo. Tem barraca que usa um... Um só arco. Tem barracas que são bem mais compactas. Vai do investimento que você vai tendo, né? O ideal é, meu, você vai guardando sua grana. Você consegue comprar uma, mas conforme você vai passando os anos, você vai guardando grana pra melhorar esse equipamento. Aí você pode vender o seu antigo e comprar o melhor. Mas, mano, comprando o básico, dá pra você fazer muita coisa da hora. O próximo item que eu listei como importante, saco de dormir mais isolante térmico. Que eu diria que é o kitzinho pra você dormir. Então, um saco de dormir, pra você subir, por exemplo, um pico dos marins, que você chega a zero graus ou até menos três, é interessante você comprar um saco de dormir que tenha um... Conforto térmico. Exatamente, um conforto térmico de acordo com esse. Sempre quando você for comprar um saco de dormir, tem o tanto que ele aguenta e o quanto que ele fica em conforto. Geralmente, tem alguns que falam... Tem saco de dormir que fala, por exemplo, o conforto dele é menos cinco, mas ele aguenta menos sete. Tenta focar no conforto, porque passar frio é ruim. Não é péssimo. É foda. É, e acho que também tem um monte de modelo de saco de dormir, né? Eu pensei naquele mais famosinho ketchup, que tem várias cores, né? E aí cada cor é uma gradação de frio que aguenta, né? Sim. Nem sei outras marcas. É, de fato, a ketchup é outra marca que tá patrocinando o episódio. Também o presidente vai contribuir. A ketchup é da Decathlon, né? É, a gente tem que... É uma loja da Decathlon. É a rede toda, é a rede toda. Então, quem ouviu esse episódio, colocar lá na Decathlon, Alô Ciência 10, deve ser disponível em tantos produtos do Decathlon. Ketchup, Calange... É, Timberlands, não. Voltando com esse assunto do frio, e até esse episódio tem um pouco desse intuito, né? De apresentar o montanhismo, de fazer com que as pessoas tenham uma noção geral. Quando eu fui fazer a minha primeira montanha, uma das minhas primeiras subidas, inclusive subi junto com o Marques, que foi lá em Monte Verde, eu fui meio na cara e na coragem, assim, dei uma lida pouca sobre o lugar, sobre se ia fazer frio ou não. Fiz uma mochilinha bem mais ou menos. Cara, eu passei muito frio. Não, e a gente se fodeu muito, até porque a gente achou que ia ter, vai, um grau de dificuldade 6, e hoje, se eu fosse avaliar, tem um grau de dificuldade meio 8,5 para 9, assim. Não, e de fato... Demorou bem mais tempo para subir. De fato, a gente fala, assim, meio nesse clima de, ah, passei muito frio, ah, o grau de dificuldade era maior do que a gente esperava. Cara, mas isso é uma coisa muito preocupante, porque, de fato, é como o Lucas falou, né? A gente passou um frio, mas a gente estava em 10 pessoas, cada um emprestou um pouquinho, eu consegui ficar mais aquecido. Mas, como o Lucas falou, existem casos de que a pessoa fica com hipotermia, e, de novo, você está em cima de uma montanha, você demora horas para descer. Se acontecer algum problema, vai demorar para chegar alguma coisa lá. Então, é muito importante isso mesmo da preparação do pré-trilha. Só para dar uma noção de preço, um saco de dormir menos 5, de conforto menos 5, acho que está 300 conto. É, e um de conforto zero grau, está 250. Então, é mais uma coisa, realmente, para... Meu, eu fiquei um ano guardando dinheiro para comprar um saco de dormir bom em uma barraca, assim. Mas eu acho isolante térmico é mais em conta, né? Um pouco. Isso, aí tem um isolante térmico que é, assim, para quem não sabe, é como se fosse um tapetezinho, um tatamezinho que você leva, enroladinho, e ele tem uma camada de alumínio por cima, e aí você bota, você bota embaixo de onde você for dormir, né? Então, você bota no chão e depois você deita com o saco de dormir em cima dele. E a ideia dele é não deixar que o chão puxe o seu calor, né? E o isolante térmico você consegue achar por 15, 20 reais. Tranquilinho. Eu listaria esses quatro equipamentos como fatores limitantes mesmo para iniciar. Pô, depois que eu tiver esses quatro equipamentos, eu fico mais livre do tanto que eu vou gastar com o resto de coisa, né? Por exemplo, agora, você falou que vai listar mais alguns outros equipamentos, mas eles não são tão caros quanto esses agora, que são os limitantes que você falou. Sim. Os outros equipamentos que eu diria, então, uma vez que você vai passar frio, então, falar sobre o vestimenta, né? É muito importante você levar agasalho em momentos assim. E, bom, se for falar qual seria o ideal de usar agasalho, seria usar três camadas de agasalho. A primeira seria uma por baixo, que seria, imagina uma camiseta de pano normal mesmo, malha fina, de manga comprida, então, a primeira pele seria essa. A segunda seria uma coisa mais, pode usar um moletomzinho, ou um fleece, alguma coisinha que é mais segurar o calor que você tem. Geralmente, a gente tem agasalhos assim em casa, a gente usa no dia a dia. E a terceira camada seria uma que seguraria mais o vento e a chuva, né? Tipo, uma capa de chuva, um corta-vento, assim. É aquela famosa corta-vento da quechua? É, da quechua. Vocês estão vendo, né? Dólar, né? Cada vez que a gente falar quechua. Quechua, quechua, quechua. Então, o ideal seria esse. Mas, novamente, se você for fazer uma trilha leve, considerada leve, como o Pico dos Marinhos, por exemplo, dá pra você ir de agasalhão normal, aquele agasalho bom e tal. E tem agasalhos, assim, que você inclusive não precisa dessas três camadas. Tem uns mó bons, tipo, da North Face, assim, uns que é tipo, mano, 900 conto, que você usa só ele e já era, tá suave. E se você quiser tirar ele, você, ele vira uma bolinha super pequena, assim, tamanho de um celularzinho, assim, sei lá, uma manga, e aí você cabe dentro da sua mochila tranquilamente. Mas, é novamente aquilo, você não gaste 900 conto com agasalho, quando você for começar, por favor. Então, e essa dinâmica de ter três camadas, é, conforme você vai subir na montanha, vai, pode ser que fique mais calor, é, então você pode ir tirando, né, tirando essas camadas, como se fosse uma cebolinha mesmo, você vai tirando as camadas e, e, administrando o calor que você tá sentindo, né. E sempre roupas confortáveis também, né. Isso. Por exemplo, você não vai subir uma montanha a favor de calçadinhos, dá pra subir? Dá. Dá. Mas, cara, no final você vai precisar de muito hipogloss. Mais uma marca que tá patrocinando isso. É, falando sobre perna, assim, você pode usar uma calça leve, essas daí, mano, de treino, assim, de corridinha, de lonazinha que a gente usa. E também você pode usar, tem gente que gosta daquelas calças que tem zíper que vira short, porque justamente, conforme você vai subindo a montanha, vai ficando cada vez mais quente, né, se for de tarde e tal, é, então você tira isso, tira a primeira parte e essa calça vira um shorts, né. Mas o ideal é algum tecido que seja leve mesmo, que não fique até o dry fit, né. É, tipo assim. E também se você quiser usar algum adereço, tipo gorro, boné, também tá valendo. Até porque você tem que subir com estilo, né. Tem que subir com estilo, uma bombetinha, pá. Se não, a foto lá em cima, né. Exato, senão não vai ter tanto like no Instagram. Vai levar uma lupa boa, umas correntes da hora, uma meia na canela, entendeu. Não, tô zoando, gente. Bom, acho que esses são os equipamentos mais básicos assim, né. Agora, por exemplo, se você vai fazer uma trilha, se você vai fazer aquela caminhadinha igual o do Caramelo, que vai subir, por exemplo, o Campos do Jordão, dá pra você fazer com menos equipamentos do que esse que você citou. Aí até o Star, né. Não, aí você pode até descalço. Carol foi de chinelo, foi de sandália. Nossa. Eu de bota, calça, eu de sandália. Descalço. Bom, e tem esses equipamentos que eu diria que são mais limitantes, mais caros e tal. E tem outros que dá pra você ir comprando mais suavemente. Esses são, lanterna, eu coloquei o GPS, GPS é muito caro, mas assim, se você tiver com guia, você não vai precisar e tal, se você conhecer bem a trilha. Levar um hidrosteril, sempre é bom pra limpar a sua água, que é aquele cloro que a gente limpa a água pra lavar a salada e tal, sempre leve. Algum kit de primeiro socorro, sempre muito bom. Protetor, repelente, papel higiênico pra dar, né, aquele piriri e tal. E lembrando que se você for fazer cocô em algum lugar, ou você leva com você, ou você enterra, tá bom? Mas o ideal é levar com você. O ideal, no mundo ideal, né? Enfim. E se você quiser fazer uma comida quentinha, também tem equipamento, um equipamento chamado fogareiro, que ele é bem compacto, assim, e você consegue fazer uma boca de fogão, assim, e fazer uma comidinha, um miojo, um macarrãozinho, alguma coisa assim. Tem gente que faz risoto, assim, na montanha e tal. É, uma coisa que você tem que ver quando for levar fogareiro, for levar essas coisas, é ver a permissão do lugar que você está subindo, né? Se você for subir numa reserva, num parque, às vezes, quer dizer, às vezes não, em parques e reservas, você não pode acender, por exemplo, uma fogueira. você não pode acender fogo lá. Então, você tem que ver a permissão ou restrição disso. É, essa questão de fogo é muito sério, né? Ano passado, a gente foi no Pico dos Marins de novo, em junho, e o que aconteceu foi um episódio de incêndio lá, no Pico dos Marins mesmo. Ele não ocorreu com fogareiro, mas pode ocorrer em questão de, se você usar uma pira ou alguma coisa, inventar algum tipo de fogueira, pode dar esse tipo de bosta, mas ocorreu com um sinalizador. Disseram que uma pessoa usou um sinalizador, assim, no meio da noite, não sei porquê, e acabou atiçando o mato seco de lá, que já estava bem grande, em uma noite, pegou fogo em 230 hectares, lá da montanha do Pico dos Marins. Foi, assim, uma das cenas mais desesperadoras que eu já vi na minha vida, pessoas descendo a montanha, desesperadas, com fogo de dois metros de altura correndo atrás dele, fazendo um anel de fogo gigantesco, e eu vi pessoas, assim, que chegaram lá embaixo, no acampamento básico, com o dedo quebrado, assim, em estado de choque, mas ele nem sentia o dedo quebrado, assim, porque, mano, ele estava tão em choque na vida, que ele nem sentiu esse tipo de coisa. Então, pensa nesse tipo de coisa quando você vai fazer, vai mexer com fogo, ou qualquer outro tipo de impacto, tá? Você pode arriscar a sua vida ou de outras pessoas. É, exato. Eu estava junto com o Lucas nessa subida do Marins, e é muito impressionante, porque o Marins tem mais de um lugar que você pode acampar, né? Tem... A base do Morro do Careco. Acampamento Base. Tem tanto o acampamento base, quanto outros acampamentos, quanto mais você vai subindo. A gente ficou no acampamento base, foi até a metade do caminho lá, fez na matéria e voltou. Como o Lucas já tinha falado, a gente não chegou até o pico, ficamos no acampamento base, e era noite. E aí tinha uma galera que estava acampando mais em cima. E aí a gente estava vendo as estrelas lá, de repente, o céu começou a ficar laranja. Você lembra? É. E foi assim, foi uma situação muito desesperadora, assim. O céu foi ficando laranja, a gente viu alguma coisa que estava acontecendo e foi ficando cada vez mais laranja, até que chegou um momento que a gente via que o pessoal mandava sinal de lanterna para a gente. Tipo, como se estivesse pedindo socorro, assim. E aí é uma situação muito ruim, porque você não pode colocar sua vida em risco de tentar subir para ajudar. E as pessoas, às vezes, não conseguiam descer, né? Porque, às vezes, o fogo já tinha fechado o caminho, enfim. Foi muito desesperador, cara. A gente ficou bem de alerta, assim, porque se o fogo começasse a descer, também a gente teria que sair de lá. Mas foi isso. É bem assustador. Você acha que não vai acontecer, assim, uma situação de emergência. Por isso que é muito importante quando a gente vai se preparar para uma trilha, como o Luca estava falando, ver o histórico do local, ver rota de emergência, ver que você tem que levar a kit de primeiro socorro, você tem que ter um mínimo de conhecimento, você tem que ou estar com alguém que já subiu essa trilha, algum guia, alguma pessoa que conhece o lugar. Uma coisa que é muito importante também, quando você vai subir, você ter números de lugares de emergência, contato de pessoas, porque se der uma zica lá em cima, a gente estava com o celular, a gente ligou para o bombeiro ao lado de piquete, ligou para as pessoas, e aí o bombeiro conseguiu ir, conseguiu, depois de muito tempo, né, porque demora, demora horas para chegar lá. É, então, mas assim, mesmo assim, ele não poderia fazer nada. Não dava para fazer nada, assim. Porque não tem fonte de água lá, mano, labareda gigante, o que ele fez foi tentar resgatar as pessoas, mas apagar o fogo era torcer para parar de ventar, era isso que a gente estava fazendo. É, não, exato, mas, por exemplo, vamos supor que alguém torceu e quebrou uma perna. É bom você também ter um número de um hospital, de alguma coisa que você pode ligar. Se você está em uma reserva, você pode ligar para, sei lá, para a Secretaria do Lugar. Sempre tem um número de segurança. E outra coisa legal também é você avisar pessoas que você vai fazer a trilha, quando que você vai, que dia que você está programado para voltar. Porque, por exemplo, você programou para voltar, sei lá, no dia 10, dia 11 você não chegou ainda, eles sabem que aconteceu alguma coisa, sabe? Você pode não conseguir se comunicar, mas as pessoas sabem que você deve ter tido algum problema lá. É, eu acho que a gente fala com tanta intensidade dessas histórias que dão errado para realmente você se planejar e se precaver. Mas, de maneira nenhuma, não pense que é uma coisa impossível de se fazer. Simplesmente a gente cita essas histórias para o que vacilos podem resultar. Eu estava vendo um dado em muitos dos acidentes em montanhismo, assim como foi no mergulho, assim como é quase toda modalidade, a grande maioria é falha humana. É pessoa que não tomou os cuidados necessários, é pessoa que fez coisa que era proibida, é pessoa que está com uma autoconfiança muito grande. Ah, já fiz isso várias vezes, então não vou tomar o cuidado necessário. Assim, os desastres naturais, por exemplo, a pessoa está subindo, sei lá, um pico com neve e teve uma avalanche. Representa, se eu não me engano, menos de 7% dos... É, assim, não quero falar um dado, um número específico, eu não estou lembrando agora, mas eu lembro que era um número muito baixo de desastres naturais, assim, e de falha de equipamento também. A grande responsável por desastres é falha humana mesmo. Então não seja essa pessoa que estraga a trilha, por favor. Então só para fechar, o Lucas falou de vários equipamentos, entre eles os que são meio que obrigatórios e os que seria legal de levar, mas se você procurar na internet, procurar em fóruns, essas coisas, você vai achar um monte de jeito de montar a sua mala, coisas legais de levar, mas uma coisa que a gente deixa bem clara é, cara, não esqueça a lanterna e kit primeiro-socorros que são muito importantes e vai fazer muita falta lá. E uma coisa que eu acho muito importante também é você saber usar o seu equipamento, né? Não adianta você levar uma bússola, levar um GPS se você não sabe como usar. Tem um caso muito famoso no Brasil que era um sujeito que ele achou que era uma boa ideia colocar um monte de balão pendurado nele e tentar cruzar os céus e aí ele caiu e sumiu e aí depois foram descobrir que ele não sabia usar o GPS tipo, ele tava lá em cima com o GPS ele tava com todos os equipamentos mas ele não sabia usar então, o que adianta você ter um GPS se você não sabe usar o GPS? Saiba usar os seus equipamentos se você vai levar um canivete alguma coisa vê o que tem no canivete vê como que liga a lanterna se a pilha tá carregada se a bateria tá carregada como que usa como que monta a sua barraca monta antes não deixa pra comprar a barraca e montar lá Nossa, é verdade tem muita história com isso exato teste todos os seus equipamentos saiba como usá-lo porque vai ser muito útil e evita muito perrengue eu mesmo quando comprei minha barraca eu falei nossa, estourei comprei uma barraca top e tal aí eu deixei pra lá na montanha só mano, pra guardar aquilo pior que paraquedas pra guardar o barco e ficamos enrolando enrolando e batendo o vento querendo chover e a gente não fiquei tentando fechar enfim testa em casa exato outra coisa que a galera faz muito é tipo nossa, comprei uma bota muito da hora pra subir vou estrear na subida você vai ter bolha assim, não adianta você vai ter bolha você tem que usar um tênis você tem que levar um tênis que você já usa há algum tempo não estou dizendo aquele tênis furado mas é um tênis que já está acostumado com o seu pé se você deixar pra estrear ali na montanha cara, você vai ter bolha bom, acho que era isso o equipamento bora um pouco pra ética na montanha e agora a parte mais legal do episódio bora um dos pontos que foi muito citado naquela matéria que o Lucas citou no começo do professor Flávio aqui de trilhas como instrumento de educação ambiental quando eu fiz ele fala muito ele bate muito no ponto da ética na montanha então acho que a gente podia discutir um pouco sobre o que seria essa ética da montanha bom, a ética da montanha ela acaba surgindo aí numa necessidade de ter uma ética nessa prática de montanhismo por exemplo lá no Himalaia uma coisa que ocorre com muita frequência é pessoas ficarem hipotérmicas no meio do caminho ou perderem a oxigenação e mano desmaiar no meio do caminho e a pessoa por querer chegar no pico logo e não tá nem aí pra quem tá lá ocorre muitas vezes de as pessoas passarem por cima de cadáver de pessoa passando mal claro que eu tô pegando simplesmente a trilha mais difícil do mundo mas é um exemplo que a gente precisa de ética dentro dessa atividade é, geralmente quando você vai subir a montanha geralmente não primeiro que você não pode subir a montanha sozinho você tem que subir sempre pelo menos em dupla e segundo que às vezes você pode fazer tanto essa subida com um grupo de amigos quanto com pessoas conhecidas às vezes você fecha um pacote nessas agências assim e vai subir então é muito importante em ambos os casos você ter confiança e ter não é nem respeito assim é ter empatia e ética mesmo com essa pessoa é quem dita a velocidade da trilha é a pessoa mais lenta e assim não adianta você querer ir sozinho você provavelmente vai se dar mal então quem é mais lento é quem vai te digitar e você tem que respeitar e aí você está subindo uma trilha no seu grupo e você vê que um outro grupo tem problema e eles não estão conseguindo resolver se você consegue você vai lá e ajuda a pessoa sabe quando a gente passa quando o ser humano passa por situações de estresse adversidade geralmente brota esse sentimento de ajuda ao outro você pode não conhecer a pessoa mas se você vê que ela está passando mal você vê que ela está precisando de água você vê que ela está precisando de alguma coisa você pega do seu e dá pra ela e acho que isso é muito importante na montanha porque você está numa condição às vezes muito adversa então é sempre bom ter essa ética mesmo esse respeito e tratar todos os montanhistas assim com esse respeito mesmo acho que essa é a palavra é muito legal quando a gente está subindo uma trilha tem pessoas descendo aí você cumprimenta ela fala como está a subida troca essa essa conversa assim é um ganho muito legal é um dos ganhos afetivos no montanhismo é isso você saber trabalhar em grupo e cuidar pelo outro eu mesmo quando pegou esse fogo lá na quando a gente estava em Pico dos Marinhos eu fiquei desesperado mas não por mim porque eu estava de boa mas eu estava com medo que eu estava com um grupo de 30 pessoas assim e eu estava tentando cuidar de todo mundo ao mesmo tempo assim pirando então é uma coisa que aflora nesse ambiente então quando a gente fala também de ética a gente fala de ética com o ambiente onde a gente está você está em um ambiente natural um dos itens grandes dessa ética que a gente promove é a preservação desse local então uma máxima do montanhismo é tudo que veio com você você vai levar de volta nada se deixa a não ser saudades então todo o lixo que você produzir você vai guardar numa sacolinha e vai levar de volta e tem trilhas que você entra por exemplo na concagua você entra e eles te dão um equipamento para você botar o seu cocô dentro e esse equipamento ele vai isolar o seu cocô não vai ficar fedendo nem nada nesse momento a pessoa que está nos ouvindo eu falo assim o que eu vou levar minhas fezes na mochila você vai levar essas fezes na mochila é isso que você ouviu mesmo é imagina uma cápsula você vai fazer seu cocôzinho lá dentro ele tem serragem cal uma parada lá que vai segurar o cheiro e você vai tampar e vai guardar na sua mochila é só o volume exatamente já tava com você gente só trocou o compartimento e assim você não vai guardar na mesma sacola que você está guardando na maçã você coloca em outro compartimento mas é isso você não pode deixar lá na montanha gente envia a mão na mochila gente adivinha só hoje a geleia abriu então tudo que vem com você você leva de volta e outra coisa é durante a trilha a trilha é o único impacto que você deve fazer o pisoteio então tente andar o mínimo possível fora da trilha sem se apoiar em árvores sem apoiar em galhos e tal que isso é um tipo de impacto também o próprio falar gritar arrastar levar música sabe isso é um impacto e isso não é frescura nossa não tem vários estudos que mostram que mesmo a caminhada no qual você fala leva música acaba influenciando na fauna do lugar então os pássaros às vezes você acaba espantando ou então como é que a sua você pisoteia espécie de planta que demora anos e anos para nascer e a própria preparação sua de equipamentos e física toda essa preparação que a gente falou ela tem um efeito no impacto por exemplo se você se perde no caminho você vai ter que entrar no meio de uma trilha que não está feita você pode pisotear muitas coisas que não estavam no meio do seu caminho por exemplo utilizar equipamentos errados para fazer fogo por exemplo não saber onde fazer seu fogo direito pode causar esse incêndio então a instrução pode causar um impacto sim é e você pode pensar ah mas eu só estou pisando um pouco ali ah só montei minha barraca em cima desse arbusto mas pensa que tem trilhas que passam milhares e milhares de pessoas no ano então são milhares de pessoas colocando a barraca em vários lugares são milhares de pessoas jogando um papel no chão são milhares de pessoas falando alto são milhares de pessoas deixando lixo isso tem um impacto muito grande e é um lugar de difícil acesso não vai passar um caminhão de lixo lá para recorrer depois nessa matéria a gente viu uma palestra lá e mostra perto do cume do Everest e está lotado de lixo é lotado de lixo o cume do Everest por causa disso para você subir até o Everest você tem que levar um monte de equipamento balão de oxigênio comida e aí a galera vai subindo vai subindo vai ficando pesado e quer chegar no topo começa a jogar as coisas da mola fora lá é ruim porque realmente mesmo se você quisesse buscar as coisas lá você vai o helicóptero ninguém chega no topo do Everest a não ser o Sherpas são as únicas pessoas que chegam do resto então vamos pensar a atividade é esporte sim é zoeira a gente pode zoar mas pense que você não está na sua casa esse é o principal pense dessa maneira e acho que isso é um ponto muito importante que fez a gente motivou esse episódio porque quando a gente fez o mergulho também a gente obviamente quer falar do mergulho quer falar curiosidades do mergulho mas acho que o legal é usar o mergulho como ferramenta para a educação ambiental acho que ficou bem claro isso naquele episódio com o Leandro e acho que dá para fazer a mesma coisa que no montanhismo em caminhadas a gente faz uma atividade de caminhada uma atividade de montanha que ela é lúdica que ela é gostosa você pode fazer ela só por fazer isso é muito legal mas você pode juntamente com ela adquirir diversos ganhos afetivos e cognitivos e usar isso por exemplo dentro de uma sala de aula enfim uma coisa que a gente podia falar agora é um pouco desses ganhos que a gente citou acho que a gente discutiu bastante isso no nosso episódio de mergulho então se você não viu abre lá nosso episódio número 8 de mergulho a gente tem essa discussão bem legal também com o Leandro sobre conservação e tudo acho que a gente pode trazer um pouco aqui para a parte do montanhismo também como que o montanhismo pode ajudar as pessoas na percepção de conservação ambiental por exemplo eu acho que o montanhismo é um grande instrumento que eu queria para o mundo inteiro assim eu como futuro professor eu gostaria realmente de levar a maior galera para fazer isso claro de pouquinho em pouquinho sem impacto porque você ganha porque você ganha muita coisa ao fazer isso uma delas por exemplo é quando você está enfrentando uma uma caminhada e você você vê que a sua saúde o seu condicionamento físico é um fator importante para você superar esse desafio você começa a se importar mais sobre o seu condicionamento físico então eu diria que isso é uma das um dos ganhos é você se olhar com mais cautela olhar para a sua saúde e seu condicionamento com mais cautela outra coisa é realmente aquilo todo o lixo que você produz você vai levar em uma sacolinha e no fim do rolê de dois dias que seja dois dias você vai ver que uma sacola gigante se formou e aí você consegue perceber que quanto de lixo que você produz por dia né e que seja nas condições de uma montanha você produz um lixo absurdo é então na condição da montanha a gente está isolando os consumismos né porque você não comprou ali no geral você não está falando de lixo de celular e etc basicamente vai ser comida lixo de comida e não está levando nem em consideração o lixo produzido na produção disso o lixo virtual e tal mas é super legal você pode usar a atividade de montanhismo para falar sobre produção de lixo realmente você pesar o tanto de lixo depois dá para você fazer uma atividade legal com uma criançada é isso que está no contexto da montanha na montanha de dia a gente leva uma caneca mas no dia a dia várias pessoas catam um copo plástico que é mais lixo nosso dia a dia é mais lixo ainda aqui na montanha além disso sensibiliza para o aluno tanto de recursos alimentícios que ele usa quanto de água que eu preciso por dia o quanto de comida eu preciso por dia você também pode usar isso para uma abordagem em sala de aula para falar sobre alimentação sobre o consumo de pessoas necessário por pessoa na sala de aula você pode usar o montanhismo para diversas coisas eu tentei fazer uma lista rápida aqui por exemplo você pode falar sobre a história do local você pode usar isso para explicar sobre o que que passava ali o que não passava geografia geografia você pode falar da formação da montanha da geologia você pode falar de confecção de mapa como ler o mapa escala de mapa clima na biologia você pode falar de fauna flora fisiologia humana porque dependendo do lugar que você vai tem o ar é rarefeito você pode abordar isso em produção de hemácias alimentação como o Lucas falou em física você pode falar de GPS de satélite de bússola campo magnético plano inclinado que eu não sei o que que é mas na montanha é um plano inclinado não sempre tem lá é o PC é o PC é o PC é o PC é aquilo que você coloca um quadradinho em cima de um plano inclinado aí tem a força P que é o contra boa e aí tem em gerais mesmo que é produção de lixo respeito e conservação na natureza autoconhecimento trabalho em equipe então assim como é o mergulho o montanhismo pode ser uma ferramenta transdisciplinar né transversal em tudo isso você usa o montanhismo como plano de fundo pra abordar diversas matérias diversos conhecimentos áreas do conhecimento é então a gente faz biologia mas fica com cara de uma atividade só pra biólogos mas não professor de história ele poderia promover esse tipo de coisa professor de educação física então você eu digo que todo mundo que vai na montanha não volta a mesma pessoa não volta você sai com uma percepção como ser humano diferente ainda que que seja pouquíssimas coisas você olhar pra uma montanha e vê ela como um grande desafio a ser traçado e se você conquistar ela ou que seja você tentar conquistar ela é você se botar como ser humano você botar um objetivo na sua frente você pode fazer uma analogia com a sua vida seus objetivos os obstáculos que você faz na vida e outra coisa é você se colocar como pequeno perante o mundo você se olha perante a coisa da natureza como uma neblina gigante passando em cima de você e você com medo dessa neblina ou você olhando o seu tamanho em relação a uma montanha uma floresta e você falar você vê que você é parte daquilo é uma coisa que a gente pode ter três horas aqui de várias horas de podcast que você não vai entender se você não for pra lá e sentir isso em silêncio sem nenhuma palavra eu acho legal fazer esse casamento com a educação porque eu fiquei pensando muitas vezes a pessoa pode ir lá fazer uma trilha um montanhismo sem esse olhar mais cuidadoso pra tudo que a gente falou seja o aspecto científico ou o olhar pra natureza mesmo isso pode acabar sendo só um grande um grande subir um grande subir uma esteira um pedaço de chão e eu acho que se você conseguir trabalhar algumas coisas se você se propuser a trabalhar algumas coisas o trabalho pode ser muito grande o resultado pode ser muito grande essa lista que vocês falaram aqui de possibilidades não só dos professores de ciências ou de biologia mas também os outros de história geografia, física mostra que tem um potencial enorme mesmo a gente podia falar um pouco de exemplos de trilhas que a gente já fez ou que a gente pretende fazer um dia acho que o que eu já fiz e indico pra todo mundo é a trilha do Pico dos Marins que o Lucas citou bastante aqui ele pode falar um pouco melhor depois a trilha de Monte Verde que fica ali no interior de São Paulo que é bem legal também Minas desculpa a trilha de Monte Verde que é a divisa de São Paulo e Minas ela é mais difícil que o Marins não ela é mais fácil que o Marins se bem que o final dela é complicado é que eu não tava tão bem preparado quanto tava no Marins acho que a gente subestimou essa trilha a gente achou que ia usar bem menos horas anoiteceu e a gente ainda tinha muita coisa pra subir então a gente tava meio morto a programação foi muito mal feita e ah sei lá a trilha de Machu Picchu que eu fiz e apesar de ter sido uma coisa bem turística bem aqueles pacotes fechados de turismo foi uma trilha que foi bem bonita pela história dela e por enfim pelo local é eu não sei se essa trilha que o Arnone fez foi a mesma que eu fiz de Machu Picchu mas é a trilha de Salcantai que foi a mesma acho que sim e é uma trilha foi de quatro dias e é bem isso que ele falou já tava preparado a gente não precisou levar barraca porque a agência levava mas no sentido de aprender algumas coisas mesmo na questão de cozinhar ou na questão de apreciar a paisagem achei que foi bem legal foi uma das primeiras que eu fiz então achei que foi bem importante esse é outro ponto que a gente pode falar depois de como de diferentes tipos de trilha porque você pode subir a montanha carregando sua própria mochila ou pagar pra essas agências que vai lá e tem alguém que carrega a barraca pra você isso é meio enfim eu quero entrar em mérito agora mas isso é meio zoado eu fiz isso e hoje eu é coisas que a gente faz e depois você avalia exato a trilha a trilha que eu a única a trilha que eu recomendo seria essa pico dos marinhos realmente ela tem um nível de trekking inicial assim então pode ser o primeiro da sua vida é uma trilha que dá pra fazer em sete horas dá pra você fazer com uma mochila de ataque subir e descer com bons condicionamentos ou você fazer uma pernoite no meio do caminho tem um morro lá que a gente para bastante que é o morro do careca que é bem legal que é no meio do caminho você pode parar pernoitar um dia lá e depois você sobe no pico pernoita um dia no pico e aí depois no outro dia você só desce com calma com todos os seus equipamentos e tal e outras que eu pretendo então eu vou recomendar mas eu pretendo fazer ainda é o Corcovado de Ubatuba que também é uma de nível médio baixo e a Pedra do Baú que também falam que está nesse mesmo nível depois disso você pode dar uma pesquisada tem outras mais pra frente que é no Brasil também seria a Serra dos Órgãos que já é um pouquinho mais difícil e a mais difícil do Brasil seria a Serra Fina dá uma olhada joga no YouTube bem legal tem bastante gente que fez lá mas isso daí é mais pra quem está em outro nível o meu ainda não está lá é, você começa com trilhas mais básicas aí tem sei lá até o dia que você subir sei lá o Aconcagua que acho que é o ponto mais alto da América do Sul aqui né fica na Argentina e aí é uma outra preparação você vai subir o Everest é uma outra preparação assim tem tudo isso que a gente falou nesse episódio mas por exemplo pra subir o Everest leva-se mais de dois meses porque você sobe até certa altitude fica lá queimatando por um tempo sobe mais um pouco vai para várias bases tem que ter toda uma preparação anterior fora que pra subir o Everest também eu não sei quanto que está hoje mas eu vi também que gasta acho que 60, 80 mil dólares assim é muito caro para subir o Everest mas a gente está falando da maior montanha do mundo também né então se você quiser subir por exemplo esses que o Lucas citou com muito menos do que 60 mil dólares você sobe mas esse Everest a Concagua esses outros exigem um grande preparo antes então quem sabe um dia você tenha essa curiosidade e essa vontade de subir e você Caramelo qual o pico que você indica? falou biologia USP aqui no Alto do Matão depois de bandejar fala do site né eu já comi a dica cultural se você me falar isso você vai me ferrar e eu vou estar sem dica cultural para falar então podemos ir para nossas dicas culturais pode ser então bora o cara zoou o Caramelo de novo de graça do nada de graça não cara eu não zoei eu não zoei calma aí indica o pico aí indica o pico aí não eu falei indica porque ele foi o único que não falou ué mas deixou claro que eu não fiz nenhum fio você gosta de falar que fez o eu não vou fazer eu vou fazer eu vou fazer eu vou fazer eu vou caminhar daqui eu não fiz Vamos aqui para as nossas dicas culturais, depois desse papo muito legal que a gente teve aqui com o Lucas sobre montanhismo, trilhas e usos de montanhismo, usos de trilha e o que você tem que levar, o que você não tem que levar, como fazer, como não fazer, como faz. Enfim, depois de tudo isso, agora a gente vai para as dicas culturais, aquele momento mais leve e relaxado. Quer começar, Max? Pode ser. Bom, vou indicar um livro clássico do mundo... Assombrado pelos demônios? Não, ainda não. Ainda vou indicar esse daí. Mas da um mundo mais ciência nerd, assim, que eu estou acabando de ler agora, vai me dar o luxo de já indicá-lo, porque eu estou achando bem legal, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. Eu tinha ouvido falar pouco do Douglas Adams, aí eu estava lendo algumas coisas do Dawkins, o Dawkins cita ele algumas vezes, aí eu falei, mano, acho que eu vou tirar essa fala do meu currículo e vou ler o Guia do Mochileiro logo. E eu estou achando muito bom, muito bom, recomendo fortemente, é uma leitura muito tranquila, que dá para, naqueles 20 minutinhos livres seus, você ir começando e logo você vai estar dentro do livro. É, ele é bem humorado, fala de ciências e dá um tapa na cara legal. Nossa, um tapa na cara. Assim, eu recomendo para ontem que se leia o prólogo, porque o prólogo já é um tapa na cara tão maravilhoso da nossa espécie, que eu li umas três vezes para pessoas diferentes. A do Galfins? Não, essa é uma parte mais no meio, é uma parte que ele fala basicamente da insignificância do nosso planeta, da nossa espécie, como a gente se move por coisas que não fazem tanto sentido, tipo dinheiro, e aí ele fala de que teve um cara que foi pregado na cruz por falar o óbvio, é bem legal. É, bem legal. É, eu tenho cinco indicações, mas eu vou tentar falar bem rápido. Duas são games, e três são filmes. É, tem um estúdio chamado Santa Mônica, de games, e ele fez um game que fala sobre montanhismo, que é Journey. Não é sobre você ser um montanhista, mas... Brisou, hein? Cara, o objetivo é você subir uma montanha, é esse o objetivo. Não, tudo bem, eu entendo agora que eu joguei. Sim. E ele traz muito essa coisa de reflexão e de leveza, e representa para mim espiritualmente o que é subir uma montanha, chegar num objetivo e tal. Aí, Journey é uma montanha que eu subi, e é bem contemplativo o jogo, é bonitão. Eu achei... Era da hora, assim, parar por, sei lá, cada cinco minutos que você jogava, parava e olhava para o lado. O que você está vendo? Mas é aqueles jogos legais, assim, ou que nem um jogo que o meu irmão jogava, que acho que se chamava Skyrim? Não, não, não. Que, tipo, você ficava cavalo... Júlio, eu olhava para a tela, meu irmão estava lá no cavalo, cavalgando, cavalgando. Júlio, eu fazia milhares de coisas, eu voltava, meu irmão estava no mesmo cavalo, cavalgando, velho. Ele ficou cavalgando 60 horas da vida dele. Não, esse jogo, ele tem duas horas de duração. É isso. Ele é disponível para Playstation 3 e 4. E outro jogo do mesmo estúdio, da mesma pegada, de duas horinhas, chama Abzu. É do mesmo estúdio, como eu disse, e ele fala sobre mergulho. E a contemplação do mergulho, é você mergulhar e ver as coisas e tal. Esse Abzu, ele saiu em 2016, e é bem sobre quem gostou da... Puta, tem para Windows. Tem? Legal. E três filmes que, mano, não dá para falar de montanhismo e não falar deles. O primeiro é Na Natureza Selvagem, esse daí está no meu top 3. E ele é sensacional, é um moleque que ele resolveu subir até o norte dos Estados Unidos por conta própria, virando um pedinte, assim, e tal. E viver do básico. E o outro grande que saiu há pouco tempo atrás é o chamado Selvagem, que conta a história de uma mulher baseada em fatos reais, uma mulher que fez uma grande trilha dos Estados Unidos, eu não lembro qual, que são quilômetros, dias e dias, e mostra como que ela foi resolvendo psicologicamente os problemas que ela tem e tudo que ela deixou para trás para fazer essa trilha. É sensacional. É bem legal. Vou parar por aqui. O terceiro filme é um que eu descobri no Netflix recentemente, chama Sete Anos no Tibete. É do Brad Pitt? É. Nunca vi, mas eu acho ele bonito. É, então. Ele saiu faz uns 10 anos e, mano, eu descobri muito sem querer porque eu gosto pra caralho do Brad Pitt e fala sobre um cara que era montanhista e tal e por conta política ele teve que ficar sete anos no Tibete. E aí mostra como que ele foi aprendendo o budismo. Mano, é super bonito. Fala bastante do Dalai Lã, mas foi bem, bem bonito. Então fica aí essas dicas culturais. Bom, eu vou seguir um pouco na linha de trilhas mesmo do tema do episódio. Então se você quer começar a fazer uma trilha mas não sabe onde procurar, tem um site que é muito legal que chama Wikiloc que lá tem, tipo, dezenas de milhares de trilhares de trilhões de trilhas. Então você clica lá e aí você escolhe o tipo de trilha que você quer fazer, a duração dela, a dificuldade, o país. Enfim, você consegue filtrar um monte de coisa lá e descobrir uma trilha bem legal que esteja perto de você. Então é Wikiloc.com barra trilhas. Aí você clica lá, procura no Google que você vai achar e vai estar aqui na postagem assim como tudo que a gente citou e está citando sempre. Bom, então agora que a gente já viu aqui nossas dicas culturais pra você primeiro agradecer aqui a presença do Lucas de novo. Lucas, valeu pela presença. Eu que agradeço, valeu mesmo. E provavelmente você vai voltar aqui, né? Vamos, vamos, sempre. É, na verdade a gente já vai gravar um episódio com você e a gente está só jogando essa no ar, né? Aham. Segunda-feira a gente grava? Demorou. Demorou. A gente só não sabe qual que vai no ar primeiro. Então não. Demorou? Então, Lucas, de novo, muito obrigado. Bora pra nossa caixa de mensagens. Maravilha, então. Vamos aqui pra nossa caixa de mensagens e como prometido no episódio anterior finalmente traremos as surpresas, né? Acho que o Max ficou faz mais de 10 episódios com o Max que está prometendo surpresas acho que elas chegaram finalmente. Essa é só uma delas, né? Bom, na verdade algumas já foram a gente já conseguiu implementar a política dos agradecimentos especiais para os colaboradores essa é mais uma e é uma grande, né? É, acho que teve o logo também microfones novos enfim Seguindo essa leva de novidades do podcast como a gente prometeu semana passada temos aqui a presença de dois novos integrantes da casa que assinaram o contrato vestiram a camisa e agora fazem parte da lucência Então tan 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 Quem será que é? Já se apresenta aí Oi, gente! Eu estava agora no episódio e continuo agora Lucas Andrade aqui eu sou um novo contratado aí também da elociência É isso aí agora eu queria somar além de fazer as vitrines vou estar aí em bastantes episódios espero Maravilha o Lucas vou falar o Lucas não é você Eu Você está aqui do meu lado Participou do vegetarianismo participou do montanhismo das abelhas Isso Maravilha já é de casa mesmo Exatamente agora já está vários vários pela frente Como eu disse uma vez você está batendo carteira aqui É já peguei tudo Bom, e além do Lucas então temos uma nova contratação aqui quer se apresentar? Quer dizer quem você é? Claro Eu sou a Camila Beraldo eu participei de um episódio que foi em comemoração do dia das mulheres sobre mulheres na ciência Fala a sua vida aí que você gosta Fala que é um prazer que você está aqui entrando no podcast Ah, é um prazer estar aqui É E depois da gravação eu curti muito ainda bem que os meninos me chamaram para continuar o trabalho e vamos tentar aí continuar com discussões sempre divulgando ciência Maravilha Acho que a entrada tanto do Lucas quanto da Camila só engrandece mais o podcast mais pessoas mais pontos de vista diferentes mais conteúdo e é isso Estamos crescendo e espero que vocês estejam gostando disso E mais braço para aumentar o projeto porque a gente tem muita coisa que precisa ser abraçada então quanto mais braço melhor E também aproveitar lembrar que é muito bom a presença da Camila aqui porque a presença feminina no podcast que estava a ciência que já é tão dominada pelo ambiente machista e tão masculino sempre bom tentar trazer mais diversidade E é ótimo também compartilhar um pouco porque eu posso trazer algumas questões que são discutidas no âmbito acadêmico que seja que cercam as questões das mulheres com relação a dificuldade de mulheres de desenvolvimento e plano de carreira ou outras questões que não tangem apenas diferenciação do sexo para mostrar que ciência é para todo mundo e não apenas para homens Maravilha E eu acho também interessante que você está fazendo uma pós não só voltada para a educação É um pouco diferencial dos outros integrantes você está mais na pós mas hard science mesmo Ela mexe com a mosca é brincadeira É com drosófila Então não deixa Não, mas é isso é legal poder trazer um pouco de coisas do ambiente científico mais hard science mesmo ou de questões femininas ou de questões quaisquer porque a gente tem que estar em tudo mesmo Maravilha Então sejam muito bem-vindas e a casa é sua a casa é nossa é de quem quiser e quem vier E só para constar só para quem está confuso o episódio que vocês acabaram de ouvir ele havia sido gravado há um tempo já então o Lucas ele participou do episódio mas ele ainda não tinha vestido a camisa do time oficial do time titular do Alocência ele estava ali nas pontas mas agora na leitura de e-mails a gente está oficializando que a leitura de e-mails a gente está gravando depois mas agora é oficial a contratação Exato eles acabaram de dar uma gota de sangue aqui para assinar o contrato já vestiram a camiseta já venderam a alma e estamos todos reunidos aqui né o Goleta o Marques só o Caramelo que não está aqui infelizmente teve que fazer uma viagenzinha rapidinho fez um bate e volta daqui a pouco ele está aí está com saudade da gente? mais ou menos não, ele está está né então a gente não pode falar que está todo mundo reunido você não vai falar como todo mundo se eu não estou aí você está nos nossos corações Caramelinho mesmo porque para estar junto não é preciso estar perto e sim do lado de dentro Albert Einstein cara essa frase segundo o Google está de autoria do Leonardo da Vinci mas parece que tem alguma frase de alguma música que fala isso bom apresentações feitas bora para as mensagens? bora a gente tinha prometido uma mensagem do Lucas Rock aqui faz algumas semanas que era uma mensagem muito longa então a gente aproveitou que estaria todo mundo aqui hoje para ler e aproveitar e fazer um balanço do podcast e fazer uma o que temos até aqui anteriormente em Alociência previously Alociência bom mas antes da mensagem do Lucas eu queria agradecer nossos apoiadores que estão fazendo o nosso trabalho cada vez melhor e dizer que a gente recebeu uma mensagem aqui no nosso WhatsApp do Cássio José ele se apresenta aqui fala que ele é biólogo fotógrafo amador ciclista amador enfim ele dá conversão um pouco com ele aqui no WhatsApp e uma mensagem que ele mandou que eu gostei bastante é que ele parabeniza o nosso trabalho e ele fala que gostou bastante da Alociência porque muitos de nós ainda estamos na graduação ele acha que é legal para quebrar aquele mito de que para fazer ciência ou para fazer alguma coisa de qualidade tem que ser somente mestre ou doutor e achei bem legal essa mensagem dele de fato para fazer alguma coisa não necessariamente você precisa ser um mestre ou um doutor na verdade você não precisa nem ser um biólogo para falar sobre biologia você não precisa nem ter um curso de graduação inclusive para fazer alguma coisa de qualidade tem muita gente que faz uns trabalhos incríveis que não tem curso nenhum não tem ensino superiço então na verdade você só precisa ser criativo falou Camila Beraldo mestre em biologia só queria falar uma coisa assim o meu sonho é fazer mestrado para quando eu tiver o título de mestre alguém falar mestre e responder uau só isso eles não vão sacar a referência quem tem mais de 20 anos entendeu quem tem menos de 20 anos fica para a próxima aí galera bora para o e-mail do Lucas finalmente bora bom alguém quer começar lendo aí eu começo então o episódio ele comenta episódio por episódio nessa caixa de mensagens a gente vai ler os comentários dos primeiros sete episódios então para começar o primeiro episódio foi por que divulgar ciência e eu vou ler o trechinho do que ele falou aqui bom eu não sou cientista sou engenheiro civil mas sou apaixonado por ciência pelo conhecimento por descobrir algo novo inclusive totalmente fora do meu campo de estudos claro que gosto de ler sobre engenharia e construções porém um episódio sobre a astrobiologia do SciCast me prendeu a atenção e aprendi com ele então parece que ele começou a ouvir podcast porque ele gosta muito de coisas fora da área de estudo dele e que ele deixou um pouco de ser analfabeto científico nessa parte é eu acho interessante essa coisa de você correr atrás de uma área que não é sua não é sua né que dizem que não é sua porque eu acho que conhecimento é uma coisa só então só agrega e faz mais pontos sabe eu acho muito ruim você fazer um curso de engenharia no caso dele e só saber falar sobre isso sabe é bem legal você correr atrás de outros tipos de conhecimento da hora então ponto positivo para o Lucas Hawking além disso tem tudo a ver com a nossa proposta de mostrar que a ciência está por toda parte mesmo que a gente não tenha conhecimento ela está lá então o melhor que a gente faz é se apropriar dela para saber o quanto ela está sendo determinante e importante para as nossas vidas é maravilha a gente espera que mais pessoas que ouçam o nosso podcast sejam das mais diversas áreas porque esse é o nosso intuito mesmo e no finalzinho do comentário sobre esse episódio ainda o Lucas fala que ele tem uma errata sobre o episódio porque acho que o deputado Jair Bolsonaro ele não foi quem escreveu o projeto que defende a cura gay essa proposta é do deputado João Campos que é um líder da bancada evangélica ele é aliado então do Jair Bolsonaro então fica aí a errata a gente falou que o projeto era da autoria do Jair Bolsonaro mas não é então fica aí a errata próximo episódio sim ele também comentou o segundo episódio que a gente falou sobre ciência e esporte ele diz aqui que estava discutindo com um amigo dele sobre o uso de anabolizantes o doping esportivo e que o amigo dele afirmou que os atletas são modelos para as pessoas normais entre aspas como nós para crianças e que permitiu o doping seria algo como usar propaganda com galãs de TV um ano igual a décadas atrás então que isso estimularia o doping que não seria acompanhado por um médico ou algo assim é isso aí que acaba criando um padrão que você nunca vai conseguir chegar nele a não ser com o doping pelo menos a imagem física que ele está querendo dizer tipo o cara todo bombadão o pessoal vai olhar ele como o modelo ideal queria ser muito como ele mas a única maneira de chegar naquele ponto é com o doping eu acho que uma discussão importante sobre isso é o quanto isso talvez poderia afastar o esporte das pessoas acho que a gente não abordou muito esse ponto mas acho que traria uma discussão muito rica de fato de fato essa parte do doping foi apenas um item dentro do nosso programa tanto que eu lembro que quando o Daniel participou do episódio Daniel Kappa do Dragões de Garagem a gente estava lá com ele e falamos esse tema de doping dá um episódio por si só então acho que é legal essa discussão de como os atletas influenciam as pessoas e se o doping ajudaria ou atrapalharia enfim como traria isso para a imagem que as pessoas tem dos atletas acho que é uma discussão bem legal e caberia um episódio só de doping talvez esse episódio por sinal ficou bem completo o Daniel mandou muito bem no conteúdo bom ele comentou também sobre o terceiro episódio que é Pokémon o que Pokémon tem a ver com ciência ficou muito grande essa parte mas no comecinho ele acabou falando que ele também faz parte da geração que era criança nos anos 90 para ele ainda existe só 151 Pokémon não tem nada disso de segunda temporada e não Pokémon espada Pokémon escuro porque de fato Pokémons são só 151 a gente já comentou isso no episódio que se você não viu esse episódio vai lá e ova porque depois começaram a criar uns Pokémons é umas coisas que sei lá para mim na segunda ainda dá eu tenho uns que eu curto que bonitinho eu sou total esse da Quil que é o segundo de fogo segundo de fogo e aí ele também fala vocês também falaram sobre as batalhas de inseto e o nível de empatia que a gente tem com os animais isso me lembrou a invasão àquele instituto que fazia teste em Beagles e como eram cachorrinhos fofinhos tiveram um grande apelo na mídia qual a diferença de testar em cachorros em moscas ou em ratos a diferença é agora respondendo né é porque os cachorros são realmente mais fofinhos né então a galera acaba se identificando mais com ele mas realmente bota essa indagação aí qual que é o critério que a gente tem para ter empatia com esses bichos né Camila quer falar sobre as moscas então é só complementando então aqui a resposta que o Lucas deu é que quando se pergunta qual a diferença de se testar em cachorros em moscas ou em ratos a primeira coisa que a gente tem que pensar é o objetivo da pesquisa ou a pergunta do cientista que ele quer responder então óbvio que existe uma diferença gigantesca entre testar em cachorro em mosca em rato em bactéria em vírus qualquer tipo de organismo que você vai fazer esse teste porque os ciclos de vida são diferentes o tempo o organismo demora para se reproduzir os modos de reprodução tudo isso é diferente então dependendo do jeito da pergunta do pesquisador ele tem um ou outro como organismo modelo ideal com relação a empatia que a mídia tem ou que nós mesmos temos em defender mais os cachorros ou mais as moscas ou os ratos eu acho que é uma questão parentesco nós somos muito mais próximos evolutivamente de cachorros de ratos depois de moscas e depois de bactérias enfim de vírus e você consegue se ver existe esse grau de empatia maior naqueles animais que você tem um grau de parentesco maior ou seja os cachorros eles são mamíferos e são de maior porte do que os ratos então por serem mamíferos eles já tem dois olhos tem uma boca tem um nariz do mesmo jeito que você consegue se olhar ali já o grau de empatia diminui quando a gente vê uma mosca porque as diferenças aumentam e diminui ainda mais quando se fala de bactérias porque as diferenças aumentam ainda mais além do que a Camila falou sobre essa similaridade evolutiva esse parentesco que a gente tem com esses organismos como o cachorro para ser mamífero e tal principalmente com o cachorro tem uma questão social a gente passou por alguns milênios de seleção artificial do cachorro e durante esse tempo a gente foi selecionando as características que a gente achava mais importantes e dentro dessas características a questão da fofura entrou como uma pressão seletiva positiva então os cachorros eles também foram selecionados pelo critério da fofura não por acaso a gente soltar aquele ah que fofinho quando a gente vê um cachorro e dificilmente a gente solta quando vê um rato de esgoto ou mesmo um rato de laboratório isso entra nos nossos critérios de seleção se não me engano nos últimos 30 mil anos desde que a gente domesticou o lobo inclusive uma das nossas professoras na faculdade falava que o grau de empatia aumentava conforme aumentava o nível de fofolência do animal então quanto maior o fofo quanto mais fofo o bicho mais o nosso maior a nossa empatia com ele e também isso não se reflete só na sociedade na opinião pública mas também dentro da academia se você for fazer um teste em animais que nem o cachorro ratos qualquer vertebrado você tem que passar por um comitê de ética enquanto que em vertebrados não tem essa burocracia toda e é ele que também segue falando nesse episódio tem o gif da evolução do homem achei bem legal poxa minha graduação nem flerta com biologia mas sempre tive claro que a evolução do macaco para o homem não tinha sido direta você tem essa noção mas tem muita gente que acha ainda que a evolução do homem ele veio do macaco de fato mas essa daí é uma noção bem errada que ainda precisa ser muito trabalhada em escolas e na divulgação científica no geral não de fato não só nas escolas o Lucas falou que precisa ser melhor trabalhado e tal se vocês procurarem na internet tem um vídeo do nosso ex-senador Marcelo Crivella e atual prefeito do Rio de Janeiro que ele se arriscou a falar sobre evolução e uma das gafes tem 300 gafes em uma fala de 4 minutos mas uma das gafes que ele comete é que já que o homem veio do macaco onde é que está o fóssil metade homem metade macaco e aí mostra o quanto que é importante a gente ter clareza de um assunto para falar dele o próximo episódio que o Lucas comentou foi o nosso episódio 4 você trabalhou só da aula e ele disse assim que bela discussão seu professor seu papel como a sociedade enxerga o cenário atual nesse episódio gostei de trazerem uma convidada e também acredito que para melhorar a educação no Brasil não é só aumentar os salários embora isso também seja importante é oferecer tudo uma melhor infraestrutura é de fato esses são os pontos principais que a gente discutiu né questão de infraestrutura questão de projeto político que o governo tem tido para educação que é de sucatear cada vez mais educação e a discussão girou um pouco em torno dos propósitos desse projeto né é particularmente esse é um dos episódios que eu mais gostei de gravar além do episódio ter ficado muito legal a professora Natália né contribuiu muito bem ela trouxe muitos dados e muitas informações então esse pelo menos para mim é um episódio meio show doce foi um dos primeiros que a gente gravou e eu lembro que a gente estava começando o podcast ainda e quando acabou o trabalho final a gente ouviu a edição final e eu falei caramba eu espero que as pessoas tenham essa mesma vislumbre nossa esse mesmo vislumbre que eu tive ao ouvir o episódio ele também comentou o episódio que é afinal o que é podcast aquele mais curtinho ele disse obrigado por esse episódio quem consome a mídia podcast com certeza já teve que explicar para algum amigo o que é podcast graças ao alô ciência eu mando esse episódio e em 15 minutos já respondi todas as dúvidas de alguém que não conhece podcast possa ter a gente fica muito feliz de ler isso porque a gente quer cada vez mais expandir a mídia então se a gente está contribuindo para a expansão da mídia ficamos muito felizes inclusive o projeto Marco Marcos também quer fazer uma maior divulgação do que é podcast e que não seja por podcast a gente vai tentar divulgar de outras mídias sei lá vídeos e tal de uma maneira mais gráfica vamos ver mais pra frente sobre o episódio A Curiosidade Não Matou a Ciência o Lucas diz assim achei esse episódio mais denso e mais filosófico do que os anteriores houve um momento em que vocês acharam que estava confuso mas eu estava prestando bastante atenção e não me confundi inclusive depois expliquei para minha irmã os conceitos de criatividade imaginação e de porque um adulto é tão criativo quanto uma criança o aula do ciência está no início e com certeza a parte técnica e a edição ficará mais fácil nesse episódio que foi o número 5 senti muita diferença no volume do áudio dos microfones durante a discussão sendo que hora eu tinha que aumentar o volume do rádio a hora fica mais estridente é agora comentando um pouco isso que o Lucas falou apesar já chegamos a comentar isso no episódio passado apesar desse ter sido o quinto episódio lançado ele foi só o segundo a ser gravado então era bem o início a gente ainda estava aprendendo como que mexia com os equipamentos aprendendo como que fazia edição e acho que se você que estava nos ouvindo agora voltar e ouvir o primeiro o segundo o terceiro episódio você vai sentir bem uma diferença da qualidade de tanto de som quanto da nossa mesmo de inibição de falar de organização também porque as pautas ficaram mais organizadas depois é querendo ou não estamos apenas no décimo sexto episódio ainda né estamos engatinhando esperamos que está cada vez melhor e eu queria também incentivar todo mundo que ouve a holocência a fazer a mesma coisa que ele faz aí meu tenta explicar o que você ouviu na holocência para outra pessoa sabe quando você consegue ensinar para uma criança um conceito que você aprendeu quer dizer que você aprendeu de verdade sabe e além disso você está fazendo parte dessa divulgação científica que a gente quer fazer muito obrigado valeu mesmo ele deu uma puxada de orelha na gente porque ele falou vocês acharam que estava denso mas eu que estava prestando atenção não achei então ele falou que a gente não estava prestando atenção sendo que eu entendi mas de fato eu lembro que na gravação estávamos eu, o Marcos o Caramelo e o Gollum chegou um momento assim que o Caramelo falava eu olhava para o Gollum e a gente olhava para o Marcos e estavam os três tipo o que está acontecendo parece que o cérebro estava derretendo dentro do crânio os únicos que estavam a entender eram o Marcos e o Caramelo a gente estava sempre olhando o que eles estão falando é isso você vai começar a falar muito tema voltado da educação que tem a ver com os temas de mestrado dos caras aí meu entra o protagonismo docente você não larga mais o microfone e não para de falar por nada maravilha maravilha dando continuidade aqui o Lucas também comentou o episódio número 6 nosso de vegetarianismo no qual o outro Lucas aqui presente participou ficou uma mensagem bem longa ele trouxe diversos pontos acho que vou tentar dar uma resumida nos principais ele disse que está a passo de virar vegetariano mas que pelo menos ele diminuiu em muito o consumo da carne vermelha e ele é um atleta amador e mesmo com essa redução de consumo de carne ele continua tendo hipertrofia muscular então é legal ter um depoimento de uma pessoa que está reduzindo a carne mas consome proteínas enfim de outras fontes e mesmo assim continua tendo hipertrofia ele fala que reduziu a carne vermelha mas frango ele continua comendo apesar de ter do frango liberar emitir menos CO2 por grama de proteína é uma coisa que eu lamento muito o seu corpo é também a própria propaganda da sua alimentação e eu sou um magrelo caramba mas eu sempre fui magrelo antes mesmo de parar de comer carne mas quanto a isso é possível sim você ter um corpo hipertrófico não comendo coisas de origem animal inclusive tem aqueles tipo whey protein com proteína de arroz de batata de ervilha já sabia disso eu descobri esses dias eu consumo de soja ah é ele também fala um pouco da preocupação ambiental ele fala que as pessoas que cresceram em cidade grande não tem noção do quanto é desmatado para a criação de gado uma outra parte da mensagem dele que eu gostei bastante foi que ele falou que mesmo ele não sendo vegetariano se alimentar para ele não é algo automático ele também aprendeu a preparar pratos assim ele tem um contato maior com o alimento foi um ponto que a gente trouxe no podcast muito legal numa época em qual a gente só se alimenta de coisas que já são previamente pré-preparadas já são congeladas enfim acho que ter esse contato com o alimento fazer sua própria comida cozinhar é uma coisa muito legal um dos últimos pontos que o Lucas comenta aqui nesse episódio do vegetarianismo ele comenta assim e mesmo não sendo vegetariano teve uma vez que recusei um balde do KFC pela fritura e ouvi um ih que viadagem é essa enfim isso é toda a questão cultural do macho topzeira barba de lenhador que leva a própria faca churrasco citado esse foi um ponto que a gente falou no episódio e recebemos mais uma mensagem não só do Lucas no twitter também duas ouvintes mandaram sobre esse tema de que parece que a alimentação está muito atrelada a sexualidade das pessoas as pessoas ainda tem essa noção de que comer carne é uma coisa de macho se você para de comer carne é uma coisa de ai que viadagem é essa assim não vou nem entrar no quanto homofóbico quanto errado é esse comentário só que tem essa questão ainda é tem a ver com a fragilidade da heterossexualidade na nossa sociedade é uma coisa que assim é cristalínea por falar em se alimentar e heterossexualidade eu vi um tweet que eu dei muita risada que a heterossexualidade é uma coisa muito frágil depende muito do quanto o Rodrigo Hilbert dá a bola e o Rodrigo Hilbert está sempre lá fazendo altos pratos da hora e cozinhando e maravilhoso e um beijo ao Rodrigo Hilbert depois ele começou o episódio 7 que é tem ciência o rei leão depois ele começa como assim tem gente que não assistiu o rei leão pois é Lucas eu também não sei e aí ele continua por favor façam tem ciência com procurando o Nemo também o que caiu pedido acho que é um desenho que tem bastante assunto científico para a gente abordar de fato né é um desenho muito legal também e aí ele continua falando sobre a caça do leão Cecil que a gente comentou no episódio e ele eu vou pegar o finalzinho do e-mail da mensagem dele tudo sim pelo capricho só penso que chamar o caçador de imbecil e dizer que é uma atrocidade pareceu um exagero passional é de fato fui eu que falei isso no episódio eu concordo que é um exagero passional tem a ver com os meus exageros passionais eu acho que por eu ser uma pessoa também acho que talvez eu tenha exagerado em chamar o cara de imbecil embora assim seja uma coisa difícil de eu justificar por mas eu concordo que foi uma maneira despolitizada de eu abordar a questão ah depois de ouvir esse episódio assisti a introdução do ciclo sem fim e percebi talvez um erro no rei leão quando o Rafiki abraça o Mufasa que tem uns 3,5 metros de comprimento eles tem uma proporção que eu penso ser muito diferente de um babuíno normal para um leão é de fato as proporções não são as coisas mais fidedignas do rei leão ponto para rei leão é mas é uma coisa também se for ver animais não falam se for ver os dentes do pumba ficam mudando toda hora então eu estava conversando com uma professora que ela fala toda vez que a gente vai avaliar se tem ciência em algum filme a gente tem muita mania de falar o que estava errado cientificamente em tal filme as vezes a gente se apega muito a isso mas a todos os filmes que abordam natureza ou então as próprias ficções científicas eles dão uma romantizada em algum ponto entra muito na discussão também da licença do diretor enfim do desenhista de ter uma licença artística para a arte funcionar para o que ele quer funcionar ele tem que mudar então maravilha mas aí o Lucas entrou na nossa brincadeira de caçar aspectos científicos no Rei Leão achei bem válido e achei acho que é divertido fazer isso é só a gente fazer pensando que o Rei Leão não é o cosmos não precisa ser o documentário da BBC achei legal e valeu o Lucas pelo erro do Rei Leão aí ponto negativo inclusive trazendo um pouco a discussão de procurar ciência em coisas artísticas a gente está aqui organizando um episódio que será lançado num futuro próximo no qual a gente talvez analise livros a gente sabe o que vem por aí não é mesmo? pode crer esses outros episódios influenciaram um pouco na gente escolher isso você quer prometer alguma coisa Marcos dizendo que a gente vai trazer uma grande novidade para os nossos ouvintes? o Marcos já pode ser o nosso próximo candidato só faz promessa se a gente for pegar não vem com essa de só faz promessa eu cumpri estou cumprindo paulatinamente falei que ia ter pacote de novidades teve novo logo teve política de inclusão de novos membros de agradecimento dos apoiadores inclusão de novos membros e estamos começando ainda tem muito mais coisas se vocês vissem as nossas pausas de reunião vocês iam ver como tem novidade que vai vir por aí ele inclusive reformou aqui o nosso estúdio tal coisa mais linda quando sai vídeo vocês vão ver só que não bom galera mas só para finalizar o e-mail do Lucas continua mas acho que para o episódio não ficar mais longo do que ele já está acho que a gente poderia ler as próximas mensagens dos próximos episódios no próximo episódio então acho que deu aquele já comentamos até o episódio 7 então já que mais uma promessa no próximo episódio a gente acaba com esse e-mail do Lucas que ficou realmente bem trabalhado bastante extenso aproveitar para não ficar muito cansativo e deixar para um próximo episódio mas muito obrigado Lucas pelo feedback muito legal ver suas impressões a gente incentiva cada vez mais que vocês mandem e-mail dessa maneira a gente quer saber onde a gente está errando sim e claro um elogio que é sempre bom exato e para você que nos ouviu até aqui muito obrigado obrigada gente até um próximo episódio ou quando tivermos mais fichas maravilha seja bem-vindo obrigada beijo parabéns